Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma audiografia. Agora vamos ver aí como que surgiu a União Europeia, processo que se deu após a Segunda Guerra Mundial. E aí vamos compreender os motivos e também os objetivos do surgimento desse bloco aí de países que formam a União Europeia, certo? Então vocês, ao assistir o vídeo, façam as suas anotações, postem lá no Classroom e aí no momento no chat nós iremos fazer uma atividade que está aí dentro do contexto de final de Segunda Guerra Mundial. Ok, gente? Então é isso, tudo bem? Até a próxima, tchau, tchau! Tchau!